Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinto dia da nossa novena, Nossa Senhora do Carmo, a Santinha do Santo Escapulário. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo a oração inicial. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e da vossa proteção. Sois reconhecida como auxiliadora na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso Filho e devoto, pronto a servir o vosso Filho Jesus, me apresento a vós. E nesta novena, faço o meu pedido. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim e por aqueles por quem rezo esta novena. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hoje, no quinto dia da nossa novena, eu quero convidar você a rezarmos juntos e intercedermos pelos enfermos, para que, pela intercessão da Virgem Maria, pela graça de nosso Senhor, venha a cura para o corpo e para a alma de todos aqueles que estão enfermos. Oremos, Maria, Rainha e Mãe dos Carmelitas, que lhes destes como penhor de salvação, o Santo Escapulário, nós vos agradecemos e vos suplicamos a graça de viver na fidelidade à lei de Deus, para que, em nossa morte, possamos contar com a vossa presença e ir ao céu, contemplar-vos eternamente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Senhora do Monte Carmelo, trazemos hoje as pessoas doentes, as pessoas enfermas, especialmente aquelas pelas quais estão sendo feitas estas novenas. Mãe querida, intercedei a cura, intercedei o milagre, intercedei o alívio dos sofrimentos a estes nossos irmãos e irmãs, que, restabelecidos na graça de Deus, na saúde do corpo e da alma, possam louvar e bendizer o vosso divino Jesus, hoje e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. E agora eu convido você a rezarmos juntos a ladainha de Nossa Senhora do Carmo. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Flor do Carmelo, rogai por nós. Esplendor do Carmelo, rogai por nós. Rainha do Santo Escapulário, rogai por nós. Rainha da Nossa Obra, Colo de Maria, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Oração final, reze junto comigo. Bendita Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, vou ver sobre nós também um olhar propício e cobrir-nos com o manto de vossa maternal proteção. Ornai a nossa alma com as virtudes que nos façam agradáveis ao vosso divino Filho Jesus e a vós. Auxiliai-nos em nossas necessidades temporais e espirituais, especialmente pelas graças que desejamos alcançar nesta novena. Assim seja. Amém. Concluindo hoje o quinto dia da nossa novena, o Padre reza a oração sacerdotal. Oremos. Venha ao Deus em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre todos os enfermos, sobre as intenções que você coloca nesta novena, sobre a água, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui. Amanhã a gente se encontra para o sexto dia da nossa novena. Eu fico por aqui. Amanhã. Amém. Amém. Elias.